As fortes chuvas voltaram a castigar Campinas ontem à noite. A tempestade derrubou cerca de 30 árvores e provocou vários pontos de alagamento. Milhares de casas ficaram sem energia elétrica. No jardim das andorinhas os estragos ainda podiam ser vistos hoje de manhã. O tronco desta árvore quebrou e os galhos bloquearam a passagem dos carros. Os fios foram arrancados e os moradores ficaram sem energia elétrica. Os motoristas tinham que desviar na contramão e o trânsito ficou complicado. Porque conseguiu salvar o veículo minutos antes da queda da árvore. Aí estava lá dentro e saiu quando viu já estava tudo arrebentado já. O senhor tinha visto uma situação dessa aqui no bairro assim? Não, nunca. Já faz 25 anos nunca. Aqui nesta rua do Jardim Carlos Lourenço a violência da chuva também assustou os moradores. O vento foi tão forte que arrancou essas duas árvores por inteiro e diversos galhos das outras. A via ficou totalmente interditada. Na Avenida Princesa do Oeste os trabalhos de remoção dos galhos começaram cedo. Os restos das árvores que quebraram ocuparam boa parte da avenida. Ao todo a chuva desta quarta-feira derrubou pelo menos 29 árvores e causou quatro pontos de alagamento em Campinas. Durante a manhã de hoje mais de 3 mil residências ainda estavam sem energia elétrica. Segundo a CPFL a energia já foi restabelecida. O tempo fica instável nesta sexta-feira. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp estão previstas pancadas de chuva principalmente à tarde. No sábado a nebulosidade diminui e o sol aparece. Não deve chover. Amanhã em Serra Negra máxima de 27 graus. Em Campinas de 29. Em Tuiuti os termômetros podem chegar aos 30 graus. E em Americana aos 31. No próximo bloco Correios decidem antecipar escolta de veículos que fazem entregas de encomendas nas áreas mais críticas de Campinas. No próximo bloco Correios. 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 Tchau.